Eu sou um amor Messias, nossa esperança Messias, que é a minha Deus Eu sou um Messias E a multidão contamos e almeiras A pressora do tempo Faz cantos de louvor Vem já de mim 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 Como um poder, um braço federível, a glória sobre a morte já. Mãe, meu poder, um poder divino, amor, grande amor, o Senhor. Mãe, meu poder, um poder divino, amor, grande amor, a glória sobre a morte já. Amém. 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 Amém.